Inspirados em Nossa Senhora de Lourdes, agentes da Pastoral da Saúde de diversos estados reuniram-se no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, para a 11ª edição da Romaria Nacional da Pastoral da Saúde da CNBB, com o tema Maria, Mãe que Educa com Sabedoria. A Santa Missa foi presidida por Dom Roberto Francisco, bispo referencial da CNBB para a Pastoral da Saúde, vindo da Diocese de Campos, Rio de Janeiro. Concelebraram Frei Leandro do Santuário e Padre Carlos, cameliano e atuante no Hospital das Clínicas. Foram momentos de oração e aprendizado. Dom Roberto animou os fiéis fazendo referências à caminhada da Igreja do Brasil e exaltando o fato de que a saúde não é somente a ausência de doença, mas a plenitude em todas as dimensões. A OMS define a saúde justamente como um crescimento conjunto, físico, mental, espiritual e ambiental. E quando estamos bem relacionados com isso, com Deus, com os irmãos, com a Terra, é que temos saúde e vida. Não há outra forma, porque a palavra saúde vem de salos. A mesma etimologia que salvação. Encontramos salvação em Deus. Encontramos salvação quando estamos justamente abertos ao outro. Quando estamos cuidando da Terra. Não há salvação sem isso. Dom Roberto Francisco ainda disse sobre o privilégio de estarem na Terra da Virgem de Aparecida e Frei Galvão. Devíamos aqui conhecer as raízes da Nossa Senhora Aparecida, da Imaculada Conceição. Conhecer também Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, que deve ser, sim, um dos padroeiros da Pastoral da Saúde também. Porque toda a sua vida foi, como diz, a homilia dentro do 16, de canonização. Um homem de paz, mas também apóstolo da caridade com os doentes e com os pobres. Alex Mota, coordenador nacional da Pastoral da Saúde, fala sobre a aplicação do tema da Romaria deste ano no trabalho dos agentes, que também cumpre o papel de educadores. É um papel importante do agente, que além de levar à saúde, é um papel importante na educação, que a saúde é uma educação, principalmente nos hábitos de alimentação, de higiene. Tudo isso agrega o trabalho da Pastoral da Saúde. Na estatística, vem dizendo que a espiritualidade e a religiosidade, com o trabalho da Pastoral da Saúde, ou até de outros creios religiosos, vem avançando cada vez mais na recuperação desses pacientes. Que não só a doença física, mas a doença espiritual, a doença emocional, certamente vem se recuperando com essa missão que a gente desenvolve com esses pacientes. E também fortalecendo o espírito desses profissionais de saúde, mostrando a importância do papel deles, que eles levem também com mais amor, com mais atenção e carinho com esses doentes. Poder vir hoje ao Santuário do Frei Galvão, realmente é muito gratificante. Eu fiquei muito feliz de conhecer, né? Aqui em Guaratinguetá é o berço, né? A Imaculada, a Conceição Aparecida. E isso para nós também, assim, conhecer a história, para mim, que é a primeira vez, realmente foi muito fortalecedor. Nós vamos poder compartilhar com as nossas paróquias, nossas dioceses, e também motivar, incentivar, para que eles, cada dia, fortaleçam nessa missão. Para os participantes, fica a gratidão em anunciar Jesus por meio da promoção da saúde e do bem-estar. Estar na Pastoral da Saúde realmente é muito gratificante. É você sentir mesmo que você está em harmonia com aquilo que o Senhor realmente nos fez. está levando a sua presença e, ao mesmo tempo, visitando o Senhor. É gratificante, porque você sabe que está a pessoa, quando você vai levar, você acha que você está fazendo para você, mas para eles, né? Está fazendo uma coisa bem para eles, mas está fazendo para você. Muito lindo. Muito lindo. Obrigado.